Fala galera que nos acompanha aqui ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos um assunto muito sério para tratarmos, como eu disse a vocês aí no começo do ano, assim que passasse a posse dos novos governadores eleitos e dos reeleitos, eu faria uma live aqui jogando a real sobre os próximos concursos para delegado de polícia civil, também falaria sobre a polícia federal, a polícia saudável e a área federal, e promessa é dívida, palavra do homem é palavra do homem, nós estamos aqui então para cumprir a promessa, mas antes eu preciso saber se o áudio está ok, se vocês estão me escutando direitinho, me dê um feedback aí por favor, quanta galera entra, a Renata acabou de entrar, o meu patrão Flávio Maragogi está por aqui também, o Cezinho está falando de Alagoas, vamos falar de Alagoas hoje, eu tenho muita informação sobre Alagoas, mas me dá um, a Coimbra entrou agora, me dá um ok aí, a Alana Raquel está dizendo que está tudo ok, o Bruno Pinheiro está dizendo que está tudo ok, Caminha Brito está dizendo que está ótimo, então beleza, vamos lá, certo? Vamos lá, vamos começar a falar, veja, antes de falar especificamente sobre os concursos, eu preciso abrir dois preâmbulos aqui e dar uma informação, quem já é aluno do Projeto Delta aqui no Rio 21, inclusive a camisa do Projeto Delta chegou hoje, eu vou mandar gratuitamente para todos os alunos matriculados, acabei de receber aqui no Rio 21, já mandei também para a nossa central de distribuição em Belo Horizonte, e aí assim que chegar lá, eu vou distribuir para todos os alunos do Rio 21 que estão matriculados no Projeto Delta em qualquer lugar do país, tá bom? E aí quem é nosso aluno do Projeto Delta, além de assistir essa live, fique tranquilo que na próxima semana, eu vou fazer uma aula fechada para vocês através da plataforma do Rio 21, para nós irmos analisando caso a caso de vocês, quem se sentir à vontade, fala a situação, o nível de estudo, e aí eu vou orientar qual dois ou três dos concursos que eu recomendo que você foque. Aqui a gente vai dar um panorama geral sobre a realidade dos concursos para delegado de Polícia Civil dos próximos meses, e eu vou falar também de PF e de PRF. Esse é o primeiro parte do preâmbulo. A segunda parte é, a galera que me acompanha já há algum tempo, sabe que eu jogo muito aberto. Na hora que eu faço uma live como essa, eu não faço uma live para criar falsas expectativas em vocês, eu coloco a minha equipe para fazer a pesquisa, depois que a minha equipe me entrega a pesquisa, eu estou há três dias no telefone, direto, direto, falando com os amigos, falando com o conhecido, a galera que já me ajuda sempre, que eu só tenho a agradecer, mando informação. Agora, uns 40 minutos antes de começar essa live, um grande amigo meu, um cara que eu admiro demais, me mandou uma informação que estava pendente, ele já me mandou, me mandou o print aqui no WhatsApp, então assim, eu vou jogar a real, ok? Eu venho fazendo isso já há alguns anos e tem dado certo. Pode ser que tenha algumas pessoas que se frustrem, pode. Tem concurso aí que eu tenho visto muita gente falando e que eu vou dizer a vocês que não é concurso para agora, tá bom? E tem concurso que ninguém está falando que eu vou dizer que é concurso que está em vias disso aí. Então, se você vai acompanhar a live, a live não é para agradar ou para criar falsas expectativas. É para te jogar a real. E outra coisa, como é muita informação, como são muitos estados, são 27 estados do Distrito Federal, na live de hoje eu vou falar daqueles que mais estão na crista da onda. E aí depois eu faço uma outra live falando sobre os outros estados. Não se preocupe que depois a gente vai falar de polícia penal, investigador, escrivão e perito. Por quê? Eu estou focado nos concursos para delegado porque o Projeto Delta do Jus 21 começou agora, então eu tenho muito aluno dentro do Projeto Delta querendo saber onde é que vai focar, onde é que não vai focar. Eu já estou fazendo a pesquisa. Esse ano vai ter muito concurso de polícia penal. Eu acho que talvez seja o concurso de polícia que mais vai ter é de polícia penal. A gente vai falar numa live na semana que vem. Hoje é para delegado. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar logo falando aqui do estado de Pernambuco. Vou até inverter a ordem aqui. O pessoal que é do Projeto Delta depois vai receber esse arquivo que eu estou usando como base na sua área do aluno. Tá certo? Concurso da Polícia Civil de Pernambuco, que é o estado que eu estou, que é onde o Jus 21 está. Então é talvez o concurso que nos é mais próximo. O concurso da Polícia Civil de Pernambuco, ele já vinha sendo organizado desde o ano passado. Mais especificamente, a partir ali de agosto, setembro do ano passado, foi formada a comissão do concurso. Eu conheço, inclusive, algumas pessoas que fazem parte dessa comissão. A comissão foi formada e, assim, já estava muito adiantado tudo. Só que quando veio o processo eleitoral, surgiu aquela dúvida sobre quem iria vencer ou não a eleição aqui e tal. Quem venceu a eleição e tomou posse foi a SLTíssima Senhora Governadora Raquel Lira. Inclusive, a governadora Raquel Lira, ela já formou o seu secretariado, já escolheu a Secretaria de Segurança Pública, a Direção-Geral da Polícia Civil. E aí, depois dessa escolha, ficou claro que aquele processo de elaboração do concurso, aquele processo de organização do concurso da Polícia Civil vai ser todo aproveitado, vai ter continuidade, na verdade, já está tendo continuidade a partir do dia de hoje, já está em fase final de organização para a celebração do contrato com a banca. E eu ouso dizer que o próximo edital para polícia, não só para delegado, vai ter delegado, agente, escrivão, perito. O próximo concurso para a polícia, falando especificamente de delegado, que nós vamos ter no país, vai ser aqui em Pernambuco. Vocês sabem que eu não gosto de chegar e cravar, vai ser no mês tal, porque tem muitos fatores que fogem ao nosso controle. Mas sendo muito realista, certo? Eu diria até que eu sou pessimista, não sou nem realista, eu sou pessimista. Mas sendo muito realista, é um concurso para a escolha da banca e a formalização da banca nos próximos dois meses e publicação do edital no máximo março-abril. Então, o próximo concurso, de todos os concursos que nós vamos ter em 2023, e serão vários, o próximo concurso, não só do delegado, certo? Eu sei que a live é de delegado, mas já estou falando geral. Para a Polícia Civil, vai ser aqui em Pernambuco. Voltou aí para vocês, que me ligaram na hora e ficou ruim. Diz aí se o som voltou, se o áudio voltou. É, porque ligaram para mim. Entrou uma ligação aqui, eu tinha esquecido de botar no modo avião. Vê aí para mim se voltou, por favor. Voltou? A Alana Raquel está dizendo que voltou. O som está ok. A Luciane está dizendo que voltou. Beleza, está tudo ok. Então, vamos lá. O próximo concurso, assim, 99,9% de certeza que nós teremos, será o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, concurso delegado de Pernambuco. Aí vem aquela pergunta clássica. Dá tempo de se preparar? Ó, meu amigo professor André Carneiro aqui, forte abraço para o professor André Carneiro, que é um dos professores mais importantes que nós temos aqui dentro do Jus 21 das carreiras policiais da pós-graduação. Um abraço, meu compadre. Então, vem aquela velha pergunta. Dá tempo de se preparar? Dá. Dá tempo de se preparar? Sim. Por quê? Porque nós estamos falando de uma escolha de banca nos próximos... Escolha não, que a banca já está bem dizer escolhida, mas de formalização de contrato com a banca nos próximos 60 dias, certo? Essa banca só não foi assinada o contrato ainda, porque teve aquele período ali, teve o primeiro turno, aí a eleição aqui em Pernambuco foi para o segundo turno, então ficou um negócio meio parado durante 60 dias. Também não se sabia que seria o novo secretário de segurança, nova direção-geral da Polícia Esfio, mas agora com tudo definido, no máximo 60 dias para a banca, é de tal, é de tal, ali abril, por ali, prova meados de junho. Então, nós temos seis meses, certo? Mais ou menos, mais ou menos, até a prova. Dá tempo de se preparar? Como também de fazer uma pós-graduação, porque eu venho dizendo isso desde o ano passado. Hoje, a diferença entre o primeiro e o último lugar dentro das vagas não é a nota, porque as notas são muito parecidas. É quem tem um não título de pós-graduação para somar a pós-graduação. Aqui em Pernambuco, um título de pós-graduação vai valer meio ponto a mais na nota final, dois títulos, um ponto. Então, quem tem duas pós-graduações já sabe que já vai na nota final ter um ponto a mais. Se você parar para pegar os últimos concursos de polícia, às vezes a diferença entre o primeiro e o último dentro das vagas era 0,25, para vocês verem como a pós faz diferença. Então, dá tempo sim de estudar e se preparar. É tanto que eu já imaginava que essa realidade fosse acontecer. Eu já imaginava que o próximo concurso que nós teríamos, ou o primeiro concurso que nós teríamos, seria da Polícia Civil de Pernambuco. E quando eu montei o projeto Delta 2023, eu montei ele com 30 semanas. E quando eu dei a pós-graduação, eu dei uma pós-graduação que você conclui em quatro meses, porque eu imaginei que quem começar o projeto Delta agora em janeiro vai estar concluindo os estudos e concluindo a pós-graduação, que eu dei gratuitamente para quem se inscreveu no projeto Delta, mais ou menos quando o concurso for acontecer. Então, assim, eu já imaginava esse cenário, eu estruturei o projeto Delta agora no começo do ano para que quem começasse a estudar agora em janeiro, meninos começaram a estudar agora dia 3 de janeiro, conseguisse concluir as aulas, a primeira fase, o estudo para discursivo, e simulados com correção de peça da discursiva, enfim, todo o processo de preparação, mais ou menos quando a prova do concurso estiver se realizando. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, tá certo? Hoje, dia 5 de janeiro de 2023, 5 de janeiro de 2023, eu consegui mais 100 bolsas de pós-graduação para os novos alunos do projeto Delta 2023 do JUS 21. Lá no final eu vou falar do projeto Delta, mas eu já estou antecipando. E no mês de dezembro nós fizemos uma pré-venda, eu consegui 200 bolsas. Agora, as 100 primeiras pessoas que a partir de hoje, dia 5 do 1 de 2023, adquirirem o projeto Delta 2023 para começar a estudar agora, para começar a estudar segunda-feira, vão receber gratuitamente um curso de pós-graduação Lato Censo para você concluir sua pós em 4 meses e, além de estar preparado para diversos concursos, inclusive o concurso da Polícia Civil do Pernambuco, você ainda sai com o título de pós-graduação. E eu já estava tão preocupado com essa questão da Polícia Civil do Pernambuco que, dentro do projeto Delta, as primeiras aulas de legislação específica, porque cada estado tem sua legislação específica, que eu pedi para gravar, foi da legislação específica de Pernambuco. Inclusive, o professor Andrei, meu amigo, meu patrão, delegado classe especial da Polícia Civil do Pernambuco, Andrei, que hoje é responsável pela delegacia de Petrolina, já foi delegacia especializada do sertão, foi ele que gravou as aulas de toda a legislação específica da Polícia Civil do Pernambuco que já está disponibilizado na área do aluno. Porque eu sabia que o primeiro concurso, ou pelo menos eu tinha uma boa noção que o primeiro concurso que a minha turma ia fazer era da Polícia Civil do Pernambuco. Então, quem quiser começar hoje a preparação, não só para delegado da Polícia Civil do Pernambuco, mas o Projeto Delta é um projeto para você se preparar para os concursos desse ano. É um projeto de 30 semanas, para quando você terminar, você dizer assim, porra, eu estou com condições de fazer um concurso. Ele foi colocado de volta à venda no site, está com R$1.100,00 de desconto. E eu estou dando, para os 100 primeiros que comprarem, eu estou dando uma pós-graduação gratuita, Lato Senso, para você terminar o seu Projeto Delta e ainda ter o título de pós-graduação. Agora, eu fiz isso em dezembro, em, sei lá, 20 horas, 24 horas, as 100 vagas acabaram, e o pessoal quis comprar, ele disse, ó, acabou a vaga. Eu arrumei mais 100 vagas, certo? E aí, em três dias acabaram, e depois o pessoal me pediu, eu não tinha mais para dar. Eu tenho 100 vagas hoje, 100 vagas com a pós-graduação gratuita. Está disponível no site do Jus21, está na minha bio aqui, você entra lá, adquire o Projeto Delta, garante R$1.100,00 de desconto, é o custo completo, segunda fase, primeira fase, tudo, e você vai receber a pós-graduação gratuita. E eu me comprometo a todo mundo que comprar o Projeto Delta agora, eu me comprometo a mandar também o VADMECO Carreiras Policiais gratuitamente. Eu tinha feito uma tiragem de 500 VADMECO, a gente já mandou para todo mundo, hoje foi despachado para todo o país, mas eu já mandei fazer mais 500 VADMECO, que não são vendidos, são exclusivos dos alunos do Projeto Delta, e quem comprar agora, eu vou mandar também o VADMECO, mas no final a gente fala, ok? Então, por que é que eu me preocupei em pedir ao doutor Andrei para gravar as aulas, inclusive da legislação específica de Pernambuco? Porque essa é a ideia, cara. É a ideia que dá tempo você começar a se preparar hoje para quando chegar ali, junho, julho, você ter concluído o seu curso, estar afiado, ter estudado para a exclusiva, estar com o seu título de pós-graduação gratuito aqui no Jus21, e fazer a sua prova. Tem muita gente me perguntando se está assinado o contrato da banca, não está, certo? Não está. Mais 99% de chance de ser o Sebrasp. Por todas as informações extraoficiais que eu levantei, certo? A probabilidade é que seja Sebrasp. Outra coisa, o Estado de Pernambuco, ele paga bem aos delegados. Eu vou fazer só uma ressalva quando eu digo que o Estado de Pernambuco paga bem. Existe uma distância do delegado iniciante para o delegado classe especial, que, na minha opinião, é grande demais. Na real, na real, o delegado ali, quando começa a trabalhar, ele vai botar uns 18 mil no bolso. 18 mil, 18 mil e 500, quando botar o... se ele tiver um plurio emprego, um adicional, tal. Classe especial já está no teto do funcionalismo. Mas em comparação aos estados, mesmo o iniciante paga bem. Comparar com São Paulo, por exemplo, que é o Estado que paga menos, então o Pernambuco tem um salário bom, a estrutura da Polícia Civil do Pernambuco, a bem ou mal, é uma estrutura boa, não é perfeita, porque não é perfeita em Estado nenhum, mas é uma estrutura boa, razoável, vamos dizer assim, e Pernambuco tem uma vantagem, Pernambuco não é um Estado faccionado. Diferente de outros estados, como o Ceará, por exemplo. Com todo o respeito, eu sou cearense, eu sou do Crato, mas com todo o respeito, o Ceará é um Estado completamente dividido em facções, que inclusive quem trabalha com segurança pública sabe que é pior quando tem várias facções do que quando tem uma só. Você pega, por exemplo, São Paulo, São Paulo é PCC, é uma facção só. Quando você vai para o Rio de Janeiro, você tem milhares, dezenas de facções. No Ceará, você tem pelo menos umas quatro ou cinco grandes facções que lotearam o Estado. É mais difícil desempenhar atividade policial no Ceará do que em Pernambuco. Eu não estou dizendo que em Pernambuco seja fácil, mas eu estou dizendo que tem um salário bom, não tem um Estado tomado por as facções, certo? Então, é um concurso que vale muito a pena você investir. Vale muito a pena. E assim, sem missa de corpo presente, alguns dos maiores profissionais de segurança pública do país que eu conheço estão na Polícia Civil de Pernambuco e na Polícia Militar de Pernambuco. Eu diria hoje para você, sem medo de errar, que nós temos uma geração de coronéis aqui na Polícia Militar de Pernambuco ímpares, principalmente os mais antigos, e de delegados classe especial ímpares também assim. Eu sou capaz de citar uns 15, 20 de cabeça aqui que fazem um trabalho brilhante. Então, quem virar delegado aqui em Pernambuco, além de ter um, trabalhar no Estado que não é faccionado ainda, graças a Deus, tem um novo cangaço, enfim, mas não é faccionado, vai ter um salário atraente e vai trabalhar com um capital humano, estrutura humana muito boa. então fica a dica, o concurso de Pernambuco é uma realidade, comissão está formada, os caras só deram uma pausa por causa do primeiro e segundo turno. A nova governadora não tem procuração dela não, não estou fazendo política pela nada, até porque ela já está eleita, não sabe nem da minha existência, mas por tudo que eu pude apurar, a nova governadora está empenhada que esse concurso aconteça, então fica a dica para o próximo concurso. Superamos Polícia Civil de Pernambuco. Já que a gente está em Pernambuco, vamos aqui para o estado vizinho que é o estado de Alagoas. Alagoas aconteceu um negócio muito cabuloso e a gente precisa ser muito franco, muito covarde. O que Alagoas fez com os candidatos foi de uma covardia ímpar. Foi o que aconteceu em Alagoas. O concurso para delegado de Alagoas já foi adiado duas vezes. Nós tivemos um primeiro adiamento e jogaram a prova para dezembro. Quando chegou em dezembro adiado de novo. Se eu não me engano, dia 2 de dezembro. Faltando uma semana para a prova. A prova de Alagoas foi adiada. E isso é de uma covardia fantástica. Me desculpe os meus colegas da Polícia Civil de Alagoas, os grandes amigos que eu tenho na Segurança Pública de Alagoas. Vocês sabem o respeito e o carinho que eu sempre tive por vocês. Eu sou muito grato pela forma que vocês me tratam, mas a gente tem que dar acesso o que é de César da Deus, o que é de Deus a gente precisa ser realista. O que fizeram com as pessoas que estavam inscritas no concurso da Polícia Civil de Alagoas foi surreal. Para quem é do estádio já é ruim, imagina para quem é de fora. Eu conheço pessoas que perderam passagem aérea na primeira vez que foi cancelado ou até conseguiram remarcar e na segunda vez perderam de novo. Tem gente aí que está em 10 mil reais de prejuízo. Porque se organiza para fazer a prova, compra passagem aérea, a gente sabe que quando sai um edital de um concurso, passagem aérea que é mil reais vira dois, três mil. Estou cansado de ver pessoas virem fazer o concurso e ficarem em casa de albergue, em motel, porque o hotel acaba. Quando sai o edital da Polícia Civil do Pernambuco, inclusive, reserve o hotel com passagem. Porque por mais hotel que tem em Recife, vai ter gente que vai ter que ficar hospedado em Porto de Galinhas, em Abreu e Lima, se brincar em João Pessoa, na Polícia Civil da Pareba foi assim. Teve gente que estava hospedada em Campina Grande para fazer prova de uma pessoa porque não tinha hotel. Então, muita gente perdeu dinheiro, teve gente que ficou no prejuízo por causa de Alagoas duas vezes. E aí, eu tive um cuidado muito grande de buscar não as informações oficiais, porque a informação oficial que o governo vai dar, ele vai dar para livrar o lado dele, né? Eu fui atrás de quem está ali dentro, vivendo essa realidade. Vai ter concurso sim, o concurso vai voltar. A previsão é que seja divulgado pelo SEBRASP, que é a banca que está organizando o concurso da Polícia Civil de Alagoas, seja divulgado agora, no final do mês de janeiro, um novo calendário com a ampliação do número de vagas para delegado, porque inicialmente era 50 mais 50. O que é 50 mais 50? É 50 para aprovimento mais 50 para cadastro e reserva. O que é que vai vir? Vai vir 100 vagas de delegado para aprovimento mais 50 para cadastro de reserva. Então, eles aumentaram em um terço. Eram 100 vagas, 50 e 50. Foi para 150. 100 mais 50. Como vai ter ampliação do número de vagas, as inscrições serão reabertas, certo? As inscrições para o concurso da Polícia Civil de Alagoas, elas serão reabertas. Eu não estou dizendo que seja certo ou que seja errado. Eu não estou dizendo que é justo ou que é injusto. Eu não estou falando nada disso. Eu, inclusive, disse que achei uma puta covardia com os alunos, os dois adiamentos. Mas, a realidade é que, agora, a previsão é que, agora, na última semana de janeiro, estourando o começo de fevereiro, o Sebrasp, que é a banca organizadora, lance uma retificação do edital, ampliando o número de vagas, ao invés de serem 50 vagas para provimento e 50 para cadastro de reserva, passe a ser 100, 100 vagas de delegado para provimento, 50 para cadastro de reserva, o que, consequentemente, irá obrigar a abertura de novas inscrições. E aí, a gente deve ter um período de novas inscrições ali, mais ou menos coincidente com o término do período de inscrição da Polícia Civil do Pernambuco. Então, a gente está botando ali a inscrição abril para Pernambuco, maio para Alagoas. E a prova de Pernambuco, junho, julho, a prova de Alagoas, agosto, setembro. A realidade vai ser mais ou menos essa aí, já que aqui Pernambuco provavelmente será o Sebrasp também. Então, eles vão casar, eles lançam o edital de Pernambuco, abrem as vagas, terminou o período de inscrição de Pernambuco, eles já abrem o período de inscrição desse novo concurso de Alagoas com as vagas ampliadas. Quem já está inscrito, obviamente, não vai ter que se inscrever de novo. É uma nova abertura para novos candidatos que hão de se inscrever. E assim, deve ser uma sequência, tá? Terminada a prova de Pernambuco, a prova objetiva e discursiva, aí um mês depois, no máximo, já vem a objetiva e a discursiva de Alagoas. Então, são essas as informações que a gente tem sobre Alagoas. Já que a gente está no Nordeste, vamos falar um pouco sobre o Piauí e vamos falar um pouco também sobre a Bahia. Vamos começar pelo estado do Piauí. O atual governador eleito no Piauí é Rafael Fonteles, salvo melhor juízo, certo, salvo melhor juízo, o nome do governador do Piauí que foi eleito, agora tomou posse recentemente, é o excelentíssimo senhor Rafael Fonteles. Ele escolheu para ser delegado geral uma pessoa muito respeitada por muita gente da Polícia Civil que é o delegado Lúcio Queico, eu acho que é Lúcio Queico Feitosa o nome dele, é um homem, tá, Lúcio Queico o nome dele, é Lúcio Queico Feitosa, se não for Feitosa me perdoe, mas eu me lembro bem dos dois primeiros nomes, porque como não é um nome comum é fácil gravar, Lúcio Queico. E o doutor Lúcio Queico ele já vinha lutando pela realização de um concurso para a Polícia Civil do Piauí tanto para delegado quanto para as demais funções desde o ano passado, certo? Desde antes da posse, da eleição e da posse do atual governador Rafael Fonteles. Se não for Fonteles vocês me perdoem, mas é Rafael, quase certeza que é Fonteles. Se tiver alguém do Piauí que possa me confirmar se eu não estou falando besteira, pronto, o Barucho Dantas ele está me corrigindo aqui é Lúcio Queico Leal Paraíba, obrigado Barucho, eu tinha falado que era Feitosa, perdão, Lúcio Queico Leal Paraíba, corrigindo o nome do doutor Lúcio Queico. Então pronto, a Darcy está falando e o Barucho está confirmando, Rafael Fonteles, até eu não falei errado o nome do governador, obrigado Darcy e obrigado Barucho. Então voltando do que eu estava falando, e o doutor Lúcio Queico ele já vinha lutando, brigando, dentro da Polícia Esfio do Piauí e ninguém vai tapar o sol com a peneira, a Polícia Esfio do Piauí tem sim suas dificuldades, eu conheço vários delegados e vários agentes da Polícia Esfio do Piauí que fazem das tripas coração, eu já tive a oportunidade de visitar algumas delegacias da Polícia Esfio do Piauí e a estrutura física não é uma estrutura, vamos dizer assim, adequada, estou falando uma realidade que eu vi, eu vi delegacia no Piauí, no interior do Piauí, onde o Escrivão era a DOC, para quem não sabe o que é Escrivão a DOC, é Escrivão cedido, não é um Escrivão concursado, cada vez é funcionário da Prefeitura e a Prefeitura cede para a Delegacia de Polícia, mas isso não é um problema só do Piauí, é um problema que acontece Brasil afora e precisa ter esse concurso, e o doutor Lúcio Queico ele já vinha brigando por esse concurso, só que quando passou a eleição ele foi nomeado diretor-geral, eu não sei se no Piauí é diretor-geral ou é delegado-geral, acho que no Piauí é delegado-geral da Polícia Civil, ele foi nomeado delegado-geral da Polícia Civil e ele reforçou essa ideia que ele já vinha defendendo desde antes da eleição, da realização do concurso e pelas informações que eu levantei, o atual governador ele comprou essa ideia, comprou no sentido de que ele concorda com essa ideia. Então assim, embora o concurso da Polícia Civil do Piauí seja um concurso que está fora do radar da maioria das pessoas, certo? Por quê? Porque assim, se você me perguntar, desde 2020 que a gente vem falando da Polícia Civil do Piauí, sem uma certeza. Então muita gente que não é do Piauí, certo? Que não é do Piauí, ele deixou meio fora do radar. Mas, como eu disse a vocês, eu só venho pra cá falar alguma coisa depois de ligar pra um monte de gente. Eu acho que eu devo ter feito umas 300 ligações pro Brasil todo aí nos últimos 2, 3 dias. E eu sempre dou a minha cara a tapa, deixo as lives salvas e há muito tempo ninguém nunca chegou pra me chamar e dizer que eu tava dando informação errada ou criando, inventando coisa. Então hoje, eu estou convencido, certo? De que esse concurso da Polícia Civil do Piauí, ele é uma realidade. Eu não diria isso pra vocês ano passado, mas por tudo que eu levantei, ele é uma realidade. É um edital pra agora? Não, é um edital pro segundo semestre. Se as coisas continuarem como estão. Inclusive, eu tive uma preocupação de tentar levantar se havia dotação orçamentária na LOA, certo? Na verdade, no projeto de lei orçamentária, que é o PLP LOA, que é o projeto de lei orçamentária, que ainda está pendente de ser votado pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. E por tudo que eu levantei, tem sim verba pro concurso. A verba para a contratação seria pra lei orçamentária 2024. Então, por isso que a gente imagina que o concurso do Piauí será no segundo semestre, de repente, um edital, setembro, outubro, prova de dezembro, janeiro, porque quando botar esse pessoal no curso de formação, esse pessoal vai entrar só em 2024. Então, o concurso da Polícia Civil do Piauí continuando dentro da realidade que nós temos hoje, ele é um concurso que vai acontecer. Tá certo? É um concurso que vai acontecer. E olha, quem me acompanha há mais tempo já me ouvi falar, ano passado, ele disse, concurso Piauí é lenda. Eu disse isso em live ano passado. Eu disse, meu povo, concurso do Piauí é lenda. Não vai ter, não. Mas da mesma forma que lá em janeiro, fevereiro do ano passado, eu disse que não acreditava que ocorresse concurso em 2022 no Piauí. E não teve. Eu estou lhe dizendo agora. Eu acredito. Agora eu acredito. Por tudo, por tudo, as pessoas que eu conversei, tá certo? Por tudo, por tudo, até pelo fato de ter previsão no projeto de lei orçamentária para a contratação da banca, realização do concurso, não sei qual é a banca. Acho até que deve ser IDECAM. Pelo que eu andei escutando, mas não tem como saber cravar até espadamento. Eu acho que vocês que estão ali na região do Piauí, Piauí e Maranhão, Piauí e Maranhão é muito próximo ali. Tá certo? Assim, a galera não tem a noção, por exemplo, de quão perto tem algumas cidades do Piauí e do Maranhão. Pessoal do Piauí, Maranhão, do Ceará também, aqui a gente, você tá em Araripina, pra você, Araripina é Pernambuco, pra você chegar no Piauí, eu acho que não dá uma hora de viagem, eu não sei se é porteiras a primeira cidade do Piauí, se é saindo de Araripina e indo pro Piauí, primeira cidade, se alguém for do Piauí e puder me lembrar, eu acho que é porteiras, fronteiras, alguma coisa assim. Então, dentro dessa região Piauí, Maranhão, Pernambuco, Ceará, pessoal aí, pode sim, quem quiser fazer um concurso pra ficar mais perto de casa, não quiser ir pra São Paulo, pra Santa Catarina, bote-se esse concurso no radar, porque eu acredito que sim, que esse concurso do Piauí deve sair sim, no segundo semestre. De novo, quando eu digo que a estrutura da Polícia Civil do Piauí é uma estrutura que tá prezando de melhoria, isso não é uma crítica da Polícia Civil do Piauí. Eu estou falando de uma realidade que eu vi, in loco, certo? Eu rodo muito no sertão, rodo muito no interior e eu visitei cidades, ó, o Lauro tá dizendo que é fronteiras, pronto, eu tinha falado porteiras, mas eu acho que porteiras é no Ceará, é fronteiras, você sai de Araripina, Renato Ló, Lauro Renato Lopes, diz aí pra mim, eu acho que dá uns 50 quilômetros, sei lá, uma hora de viagem, se muito for, é longo também, então você sai ali de Araripina, vai pro Piauí, aí depois você vai, entra ali naquela área dos parques eólicos, ali da, que tem no Piauí, e mete bronca e vai-se embora. E eu conheci muita coisa da Polícia Civil naquela região, e assim, é um fato, é uma realidade, tem cidade que tem um delegado, um investigador, escreve uma doc, uma viatura, mas, mas, isso não é uma crítica, isso é uma constatação da realidade, e que acredito eu, que o atual diretor da Polícia, diretor-geral da Polícia Civil do Piauí, tá tentando mudar, a primeira forma é fazer o concurso, porque pra si é de gente, a polícia não pode viver de escrivão ad hoc, de um delegado respondendo por quatro, cinco cidades, então, bote no seu radar, Polícia Civil do Piauí vai surpreender muita gente que não tá focada nela, pro segundo semestre ali, talvez uma provinha no final do ano, começo do ano que vem, ok? Bahia, Bahia a gente teve um choque enorme de informações agora, recentemente, por quê? De novo, Timon é Paraíba, viu, Timon é Maranhão, desculpa, o Di Beethoven tá falando, Timon, do ladinho Terezina, pois é, de um lado é Terezina, do outro lado é Timon, mas Timon já é, é Estado Maranhão, por isso que eu falei que era pertinho um do outro, mas voltando aqui, agora Bahia, Bahia a gente teve um desencontro muito grande de informações em relação ao concurso da Bahia, por quê? Não é crítica política, é uma constatação de fato, de realidade, você vai pra imprensa e você vai achar, o governador eleito da Bahia é o Jerônimo Rodrigues, salvo o melhor juízo, é isso mesmo, meu Deus, é, o excelentíssimo senhor doutor Jerônimo Rodrigues, que foi o governador eleito do Estado da Bahia, agora com a saída do excelentíssimo senhor doutor Rui Costa, ele declarou no mês de dezembro que ia ter concurso, ia dar andamento ao concurso da Polícia Civil da Bahia, isso inclusive foi repercutido em larga escala, certo? Eu acho que muitos de vocês, muitos de vocês devem ter visto essa notícia nos portais, enfim, ah, o novo governador da Bahia, o doutor Jerônimo, anunciou que vai dar continuidade à realização do concurso pra delegada, agente da polícia, eu vi gente falando em 1.200 vagas, aí eu disse, rapaz, que negócio aloprado, eu pensei comigo, né, quando eu assistia no, vi a informação de que negócio aloprado, Polícia Civil da Bahia tá com gente aí pra dar continuidade, tem gente que passou no concurso que nem entrou no curso de formação, vão fazer um novo concurso agora, e ele disse assim, agora, pro começo do ano, vamos dar continuidade ao concurso, fazer um novo concurso com 1.200 vagas, com desse tanto de gente do concurso anterior brigando pra ir pro curso de formação, é você jogar gasolina em cima de uma fogueira, eu, mas, tava nos portais de notícia, tinha, inclusive, fala do governador, eu não sei se alguém que tá me acompanhando chegou a ver isso, tinha fala do governador, eu disse, tá, se o homem tá dizendo, beleza, só que quando eu comecei agora, a pesquisar sobre isso, e depois botaram uma pedra em cima e ninguém falou mais, e é o encafifado, né, encafifado com aquela história de como é que pode, eles vão fazer um novo concurso com esse povo todo e ainda pra entrar, não vai dar problema não, aí, o que foi que eu levantei, quais foram as informações que eu levantei, o que a polícia civil da Bahia, na verdade, tinha combinado com o novo governador Geroni, era dar continuidade ao concurso que estava em vigor, não era quando ele tava se referindo a, vamos dar continuidade à realização do concurso, não era abrir um novo edital, talvez tenha existido uma falha de comunicação da parte dele, e muita gente aí se precipitou, muitos portais antes precipitaram, e muita gente de concurso precipitando, vai ter concurso na Bahia agora, janeiro e fevereiro edital, não é assim que a coisa funciona, não existe previsão na lei orçamentária pra 2023 na Bahia, não existe previsão de grana pra realização desse concurso, certo, embora o Estado da Bahia tenha repactuado o seu ICMS, houve um aumento do ICMS no Estado da Bahia agora no começo do ano, justamente pra tentar dar um fôlego maior ao caixa do Estado, com esse aumento do ICMS, pode ser que apareça uma verba extraordinária, mas não me parece, é uma impressão minha, que a gente deva estar focado agora em concurso da Polícia de Delegado da Bahia pra agora, eu não estou dizendo que o atual governo não vai fazer, eu estou dizendo que aquela referência que ele fez, que ganhou essa repercussão gigantesca, na verdade, segundo a própria Polícia Civil da Bahia, é em relação ao concurso em andamento, tem muita gente ainda aprovada pra entrar no curso de formação, certo, então, hoje eu não vejo sequer a fumaça, não sei de onde a fumaça é fogo, uma fumaça razoável que nos leve a imaginar que a gente possa ter num espaço de tempo de seis, oito, nove meses a publicação na edital, se eu fosse apostar em um concurso da Polícia, um novo concurso da Polícia Civil da Bahia, eu só apostaria depois que todas essas pessoas que passaram no anterior, que estão pendentes de curso de formação, concluíssem o curso de formação, tá ok? Giovanni, você não quer que tenha concurso na Bahia? Não, eu quero que tenha concurso nos 27 estados e no Distrito Federal, eu quero que 2023 seja o único que você vai se tornar delegado de polícia, mas eu tô jogando a real pra você aqui, beleza? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, então já passamos Pernambuco, Piauí, Bahia, Alagoas, desses quatro estados, Pernambuco, Piauí, Alagoas, você sabe que vai ter esse ano, então você já foca aí, agora vamos subir, deixa eu ver onde é que a gente tá, pronto, agora vamos lá, vamos subir, vamos lá pro sul do país, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, certo? O que é que eu apurei sobre os concursos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul pra delegado? Quando foi o último concurso? Foi 2017, 2017 teve o último concurso da Polícia Civil, esse concurso teve a validade prorrogada, e esse concurso assim, em tese, era pra tudo a validade do concurso terminar em dezembro de 2022, dezembro do ano passado, quando você faz as contas, eu fiz as contas da publicação do edital lá de 2017, aí eu fiz as contas, bom, então o concurso tá vencido, certo? O concurso tá vencido, eles podem lançar um novo edital aqui sem problema nenhum, aí eu liguei pra um grande amigo meu no Rio Grande do Sul e ele disse, olha, quando tu tá fazendo nas contas erradas, aí eu disse, por quê? Ele disse, porque por causa da pandemia, houve uma prorrogação da validade dos concursos em andamento, aí eu disse, mas vê, não teve já um contrato da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com uma instituição chamada Fundatec, a polícia, que eu tinha visto no Diário Oficial do Rio Grande do Sul, ali eu disse, eu acho que foi em outubro, setembro, se eu não me engano, saiu no Diário Oficial do Rio Grande do Sul, um extrato, de um contrato com a Fundatec. E aí eu disse, não é pra realização do concurso, eu disse, é, mas aí é o seguinte, como por causa da pandemia a validade dos concursos no Estado foi prorrogada, tá prorrogada a validade desse concurso de 2017 até setembro agora desse ano. E esse extrato que saiu lá da Fundatec, do contrato da Fundatec, é um extrato pra que a Fundatec possa continuar dando assistência em relação aos concursos de 2017. Resumindo, resumindo, o excelentíssimo senhor governador Eduardo Leite, que já era governador e que foi eleito, ele tá batendo muito na tecla da realização do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. como houve essa prorrogação da validade do concurso por causa da pandemia até setembro desse ano e a banca de 2017 renovou o contrato até setembro desse ano, pelo que eu apurei, tem muito pouca gente faltando entrar. Inclusive, a concluir, se não me engano, a última turma do curso de formação só tá faltando nomear o pessoal. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul vai sair. eu acho que vai sair. Certo? Só que, ao contrário do que a galera tava naquela expectativa de ser agora no começo do ano, até porque o governador Eduardo Leite tava batendo muito nessa tecla, eu acho que esse é de tal ali pro final do ano. Então, vão, se prorrogaram até setembro, vão botar o resto do povo que já terminou o curso de formação pra dentro, certo? Ali, meados do ano tá resolvido, termina a validade em setembro, outubro, novembro, ele já vem com um novo contrato que deve ser a Fundatec também. Eu acho que a banca vai se manter, vai ser a mesma de 2017 que tá acompanhando até agora. Que é, não vou lembrar de cabeça, a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico, alguma coisa, ela é uma banca do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que nós teremos concurso pra delegado do Rio Grande do Sul, pra polícia do Rio Grande do Sul, com edital pro final de segundo semestre, pro começo de 2024. É tanto, e aí volta pra aquela questão do Projeto Delta, né? Não dá pra eu, no Projeto Delta, botar meus alunos pra se preparar pra 27 estados. A gente tem que preparar porque é provável. O que é que eu tô fazendo? Eu já botei as aulas específicas, porque no Projeto Delta aqui de 2021 você tem aula geral, direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, medicina legal, criminologia, enfim, a gente reuniu aqui no Projeto Delta pra mim os melhores profissões de caídas policiais do país. O fraco sou eu, o fuleirais sou eu, eu dou aula de direito penal porque eu sou o dono do curso. Eu sou a fuleirais, mas ó, criminologia, doutor Paulo Sumariva, medicina legal, Paulo Furtado, Paulo Furtado tem o livro de medicina legal mais vendido do Brasil, as peças é com Paulo Furtado, a correção dos simulados de peças, tá com uma banca de delegados muito boa na correção, Renato Faso, legislação extravagante, Luiz Carlos, com processo penal, enfim, e o Andrei, o meu patrão Andrei Rocha, ele grava a legislação de cada estado. O que é que eu vou fazer? Quando ele já gravou do Pernambuco, depois eu vou pedir ele pra gravar São Paulo, Piauí e botar o Rio Grande do Sul também, ali meados do ano eu já vou botar as aulas específicas do Rio Grande do Sul, tá certo? Por quê? Porque eu acredito que sim, que quem tá fazendo o Projeto Delta esse ano vai se inscrever pro Rio Grande do Sul, é um bom concurso, é um concurso muito interessante e a prova é só no final do ano, o editão é só no final do ano, a prova é só pro ano que vem, então dá tempo demais, inclusive eu reforço pra quem não estava no começo da live, eu coloquei de volta o Projeto Delta em venda no site do Jus21, depois eu vou fazer uma live, vou falar pra vocês especificamente o Projeto Delta, que não é só aula, é preparação completa, e eu coloquei de volta com 100 bolsas gratuitas depois graduação, todas as 100 primeiras pessoas que a partir de hoje, 5 do 1 de 2023, comprarem o Projeto Delta 2023, além das aulas, além do acompanhamento gratuito de mentoria, além de receber gratuitamente o VADMECO de carreiras policiais, além de tudo, vai ter R$1.100,00 de desconto, vai poder parcelar em 12 vezes, e eu vou dar a pós-graduação de graça, pra você terminar o Projeto Delta, tendo o título de pós-graduação, ok? E esses concursos que eu acredito que vão ter, a gente vai botar, inclusive, as aulas específicas da legislação de cada estado. Então, bota no teu radar, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, pode esperar esse hospital pro final do ano e prova pro começo do ano que vem. Beleza? Vamos lá. Vamos chegar a... Estamos subindo aqui... São Paulo. Polícia Civil de São Paulo. O concurso pra delegado da Polícia Civil de São Paulo, ele já está autorizado desde setembro de 2022, certo? Inclusive, pessoal, quando eu falei que o concurso pra delegado da Polícia Civil de São Paulo tava autorizado, eu falei isso numa live ano passado, aí teve uma pessoa que disse assim, não, não tá autorizado não. Ninguém tá nem falando aqui no estado, não tá autorizado não. Digo tá, tá não. É o que é que eu fiz. Eu fui atrás, eu sabia que eu tinha lido no diário oficial, eu fui atrás do diário oficial do estado, inclusive eu achei hoje. A autorização foi publicada no dia 8 de setembro de 2022. Quem depois quiser confirmar, entra lá no diário oficial do estado de São Paulo, procura a edição do dia 8 de setembro de 2022 e tá publicada a autorização com assinatura do governador para o provimento de 552 vagas de delegado de polícia. Certo? 552 vagas de delegado da Polícia Civil de São Paulo. Geovane, inclusive esse despacho aqui, eu vou colocar no material que eu vou disponibilizar para os alunos aqui do Projeto Delta. Geovane, é muita vaga? Eu não acho. Eu não acho por um motivo simples. Na verdade, por dois motivos. O estado de São Paulo é o estado que mais tem rotatividade dentro da Polícia Civil. Muita gente hoje usa o concurso da Polícia Civil de São Paulo como concurso meio, não concurso fim. Por quê? Porque paga muito pouco. Embora São Paulo seja o estado mais rico do país, como o número de policiais é muito grande, ele é um dos estados que paga menos, tanto aos policiais civis quanto aos policiais militares. Um delegado em São Paulo lá, ele começa ganhando, no final das contas, um 10 mil líquido que ele bota no bolso. O policial militar ganha pouquíssimo. Você compara, por exemplo, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, que o policial militar ou o policial civil ganha é infinitamente maior do que o São Paulo ganha. Então, como o salário não é muito bom, acaba tendo uma rota, e o estado tem muita cidade e tal, e a estrutura da Polícia Civil é bem melhor do que a da maioria dos estados, acaba tendo uma rotatividade muito grande. O cara faz concurso para delegado em São Paulo, passa, começa a ganhar dinheiro, continua estudando, faz em outro estado, por exemplo, ou faz outro concurso. Então, essas 552 vagas, além de estarem publicadas no diário oficial de espaço do governador, o número é muito grande do processo de autorização, é 18000-2022-0004, e tal, mas vocês vão lá no diário oficial do estado de São Paulo, dia 8 de novembro de 2022, está a autorização, 552 vagas. O que é que eu apurei? O atual governador do Tassis de Freitas teve a publicação da autorização em setembro, tem dotação orçamentária desde o ano passado, não só para o concurso, mas para botar o pessoal dentro da academia, e como veio eleição, e o antigo governador Dória se afastou, e aí quem ganhou foi o Tassis, isso ficou parado. Mas com a eleição do excelentíssimo senhor governador Tassis de Freitas, o processo já foi retomado, desde ontem, na verdade, pelo que eu apurei, e São Paulo talvez seja o estado onde eu mais conheço gente. E o processo já foi retomado, e o edital da Polícia Civil de São Paulo é um edital para o meio do ano agora, está certo? Então, você que é da região, você que está começando o projeto Delta agora, está começando a estudar para delegado agora, você consegue tranquilamente, tranquilamente se preparar até a data do edital da Polícia Civil de São Paulo. Eu sempre recomendo dos meus alunos que como São Paulo oferecem muita vaga e chamam muito rápido, eu sempre recomendo que meus alunos se puderem, façam. Por quê? Tem voo de todo canto para São Paulo, então o custo de ir para São Paulo de avião é menor do que às vezes, é mais caro às vezes você sair de Recife para o Pará, eu fui dar uma palestra agora no final do ano passado no Pará, está chamado Paralpebas, no Pará, e eu fiquei impressionado e de volta 8 mil reais. Eu fui dar uma palestra em Rolim de Moura, foi um dia e meio para ir, um dia e meio para voltar, Rolim de Moura, Rondônia, foi um dia e meio para ir, um dia e meio para voltar, o pessoal que contratou gastou quase 10 mil só de passagem. Você vai e volta para São Paulo dependendo do quanto você comprar, com 500 reais por trecho, Rolim de Moura, você vai e volta. Então, é um estado que dá para você ir com um custo relativamente, não vou dizer baixo, mas razoável, que tem muita vaga e que chama muito rápido. Então, é talvez um bom primeiro concurso, está certo? É um bom primeiro concurso. Eu acho que quem passa na Polícia Civil de São Paulo tem condição de continuar estudando para passar no outro concurso, paga mais. você pega aí Pernambuco, um classe especial ganha o dobro do que um classe especial ganha em São Paulo. Mas é um concurso que eu recomendo você fazer, muita vaga, principalmente se está começando esse ano, se você ainda não tem ali o Faz-me-Ri, o Dinheiro da Feira, eu acho que é um concurso interessante para você fazer o da Polícia Civil de São Paulo. Está autorizado, tem verba, tem tudo. Vamos lá. A gente tem agora Polícia Civil de Santa Catarina. Bom, o que é que eu apurei aqui, eu vou até filar aqui, o que é que eu apurei sobre a Polícia Civil de Santa Catarina? Houve a formação de uma comissão no ano passado, em 2022, para a realização de um concurso para a Polícia Civil sem o cargo de delegado, inicialmente. Inclusive, eu vi no diário oficial, eu tive acesso, eu botei aqui no material dos alunos também, eu tive acesso ao diário oficial de Santa Catarina e realmente foi formada a comissão autorizada a contratação de uma banca, mas não ia ter delegado. Aí o que foi que aconteceu? Deu uma parada por causa das eleições, certo? O processo parou, veio as eleições e aí quem foi eleito foi o governador Jorginho Melo lá em Santa Catarina. E aí quando Jorginho Melo foi eleito, ele escolheu como delegado geral o Marcos Flávio Júnior, é um delegado competentíssimo, uma pessoa de uma experiência assim fora do comum, o doutor Marcos Flávio reputo como um dos delegados mais competentes desse país e foi escolhido, eu não sei se é delegado geral ou diretor geral da Polícia Brasil de Santa Catarina, mas ele foi escolhido para o cargo de diretor geral. E aí o que é que aconteceu? Aconteceu que ele confirmou que na verdade nós vamos ter a formação da comissão de essa comissão vai ser ampliada para incluir o cargo de delegado. Então, embora inicialmente o concurso não abrangia esse delegado, a comissão que foi formada ali, se eu não me engano em abril, não abrangia esse delegado, era só para a função de psicólogo, se eu não me engano. Quando chegou ali setembro, outubro, o pessoal começou a mexer para ter delegado e aí ficou parado por causa das eleições. Agora, nesse novo governo, já está meio que batido o martelo que vai ser contratado banca sim para fazer o concurso de delegado. Então, eu acredito que nós vamos ter sim edital para delegado da Polícia Brasil de Santa Catarina nesse ano agora, 2023. Assim, eu não consegui levantar informações que me permitissem precisar se seria um edital ali para junho, julho. Eu não tenho essa informação. Eu escutei algumas pessoas falando que seria um edital para delegado de junho e julho, escutei gente falando agosto e setembro, então, eu não vou me posicionar. Pronto, a Sara está dizendo que a comissão está formada desde 2022 para delegado e psicólogo. então, a Sara está trazendo informação que cadê a Sara? Deixa eu ver aqui que subiu. Sara Hoffman. Sara, obrigado pela informação. Ela está trazendo, já está formada a comissão para delegado, então, corrobora com a ideia de que vai ter delegado. Pelo que eu levantei, o doutor Marcos Flávio Júnior, ele confirmou, certo? Eu nem sabia que a comissão delegada... Pessoal, vê se voltou aí, por favor, que deu uma travadinha aqui, vê se voltou aí, por gentileza, para vocês, me dá um feedback, me diz como é que está o som aí. Me diz como é que está o som aí. Voltou, que deu uma travadinha aqui para mim. Fala aí, por gentileza. Voltou? Pronto, beleza, então. Então, a Sara aí corroborando o que a gente falou, obrigado pela informação, amiga. Então, eu sim, acredito sim em delegado de Santa Catarina, hoje eu não consigo precisar, vamos dizer assim, quando esse edital vai sair, eu não consegui levantar essa informação de quando o edital vai sair, mas eu hoje tenho a convicção de que o edital é para esse ano de 2023. Certo? Então, você aí que é da região sul, ali, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, começou a travar. Pronto, agora eu acho que voltou, a internet aqui está dando uma picotada aqui, não vou falar o nome da empresa não que preste serviço aqui para a gente, mas ela está frescando desde ontem aqui, mas eu acho que agora voltou, o Euclidio está travando, mas eu acho que agora voltou, agora está de boa, espero que segure. então, como eu estava dizendo, eu acredito sim nesse concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, inclusive, dentro do projeto Delta, para a galera que está inscrito em dezembro e começou agora o projeto agora em dia 3 de janeiro, ou para quem vai se inscrever hoje, amanhã, enfim, pode contar também com as aulas específicas da legislação de Santa Catarina, porque é um concurso que eu acredito que sim, que vai sair, beleza? Queria agradecer a Sara aí, que eu acho que é Sara o nome da menina, porque deu uma travada, que trouxe uma informação adicional, que a gente nem tinha informação, ela trouxe a informação adicional corroborando o que a gente estava falando, muito obrigado, viu Sara? Rapidamente aqui, porque a live já está muito longa, Polícia Civil do Ceará, vamos lá, Polícia Civil do Ceará, o atual governador do estado do Ceará, que é o doutor, o senhor doutor, é um mano de freitas, freitas, é de freitas, meu Deus, é o nome de muito governador por que eu vou lembrar, mas é isso mesmo, é um mano de freitas, é isso mesmo, então, o senhor disse que o governador é um mano de freitas, ele anunciou que teria a vontade da realização de um concurso para delegado da Polícia Civil do Ceará, vamos lá, o que é a real da Polícia Civil do Ceará? Houve um concurso já, recentemente, para investigador e escrivão lá, deve ter umas seiscentas e setenta, seiscentas e oitenta pessoas aprovadas aguardando serem chamadas por custo de formação, certo, deu, deu assim, é, como é que eu posso dizer, deu como se fosse uma travada, eu acho que o nome certo não é travada, houve uma solução de continuidade, para usar uma expressão jurídica, houve uma solução de continuidade, vamos dizer assim, no processo de chamamento desse pessoal, por volta de seiscentos e setenta, seiscentos e oitenta pessoas, para a Academia Unificada, que inclusive lá no Ceará, tem um modelo que eu acho muito interessante, a Academia de Polícia é unificada, certo, é uma academia, Polícia Militar, Polícia Civil, delegado, está tudo dentro da Academia, inclusive um grande amigo meu, o Coronel Juarez, foi gestor da Academia Unificada, da Polícia Civil do Ceará, durante um bom tempo, e estava, estava meio que nessa pendência de chamar esse povo, né, estava meio que na pendência de chamar esse pessoal que estava fora da academia, então, o que foi que eu consegui apurar? Eu consegui apurar, que agora, nesse primeiro semestre, o pessoal vai, vai chamar, essa turma, que está aprovada do concurso anterior, para o curso de formação, até porque isso gerou um burburinho muito grande, de uma pressão muito grande, isso deu até problemas políticos, lá na época da eleição, o pessoal lá é muito organizado, esse pessoal que está fora do curso de formação é muito organizado, para defender o direito, que é um direito deles, e estão certos em defender o direito, mas, colocando esse pessoal para dentro, abre-se, sim, a possibilidade de cumprir o que o governador disse, de ter concurso para Polícia Civil, para delegado de Polícia Civil, e aí seria para o segundo semestre, então, resolvendo isso, desse pessoal que está fora, resolvendo essa solução de continuidade, para usar um termo bonitinho aqui, do chamamento desse pessoal, nada impede a realização do novo concurso, inclusive, lá estava a discussão se ele ia fazer PM ou Polícia Civil primeiro, e todas as informações indicam que ele vai fazer Polícia Civil, ele vai resolver, o pessoal da Polícia Civil do Ceará, vai resolver essa questão de quem está fora da academia, vai botar para dentro da academia, e ato contínuo, a gente deve ter edital, então, o edital da Polícia Civil do Ceará para delegado, porque lá é apartado, vem agente escrivão depois delegado, eu não acho que vai vir junto, eu acho que o próximo é edital de delegado, então, na Polícia Civil do Ceará, eu acredito que o próximo edital seja para o segundo semestre, a gente vai ter essa certeza, se realmente agora, nos próximos 60 dias, esse pessoal do último concurso que está lutando para ser chamado para a Academia Unificada, eles forem efetivamente chamados, e como isso já gerou, inclusive, desgastes políticos, desgastes dentro da Polícia Civil do Ceará, eu acho que eles vão ser chamados, e torço, inclusive, tem vários ex-alunos meus aprovados, e eu torço que eles sejam chamados, então, o concurso da Polícia Civil do Ceará é, sim, um concurso bem plausível, um concurso bem, irrazoável de se imaginar com edital para o segundo semestre. Bom, pessoal, você veja que nessa uma hora de live, eu já falei aqui de pelo menos uns seis ou oito concursos, aonde nós pudemos ter, assim, uma grande previsibilidade de edital, certo? E de realização de prova. E o que é que é mais interessante? Tirando Pernambuco, certo? Que eu acho que corre o risco de ter prova ali em junho, tirando Pernambuco, e tirando Alagoas, que com a reabertura das inscrições, eu acredito que corre o risco de ter uma prova ali em julho, agosto, a grandissíssima maioria dos editais são para o segundo semestre, com prova no segundo semestre, finalzinho do ano, começo do próximo ano. O que é que isso significa dizer? Isso significa dizer que a gente vai ter muita vaga para delegado de polícia, muita vaga mesmo. Se você sair, só São Paulo são 552. Só São Paulo. Você pega aí Alagoas mais 150 com essa ampliação das vagas, você soma aí 550 com 150, 600, 700. Vamos botar mais um incêndio em Pernambuco, 800. Então, só para delegado, eu acho que nessa brincadeirinha a gente falou em 3 mil vagas, 2.500 vagas. para delegado. Só delegado e só desses estados, porque tem outros estados, tem Acre, por exemplo, eu não vou comentar sobre o Acre agora, porque eu vou bater um papo com uma pessoa que eu gosto muito, que ele estava de férias, voltou a trabalhar hoje, eu não consegui conversar com ele hoje. Cara, eu respeito demais no Acre, vou levantar umas informações lá, tem outros estados que eu ainda vou levantar informações, mas só nessa brincadeirinha aí, dessa, disso que eu falei, já justifica você começar a estudar para a prova de Delta, delegado. E aí, pessoal, lembra que eu disse no começo da live que eu não estou aqui para criar falsas esperanças, para enganar ninguém? Eu tenho visto muita gente dizer, não, eu vou focar é na Polícia Federal, esse ano eu vou focar na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. Veja, não é que eu não queira que tenha, até porque eu tenho consciência tranquila, não sei se alguém me acompanha, travou de novo, eu morro em um dia que é a Vivo que está frescando com a gente aqui, mas voltou. Então, eu tenho uma consciência tranquila, quando foi para ter a última prova da Polícia Rodoviária Federal, que os donos de custo, tudo dizendo que era para suspender por causa da pandemia e que não sei o que e queriam vender turma nova, eu fui um dos poucos que dei a cara a tapa para defender publicamente a realização da prova e disse, se adiarem a prova eu dou o custo de graça e desafiei todos os outros custos a dar de graça. Eu disse e cumpri, eu disse, olha, se adiarem a prova da Polícia Rodoviária Federal, eu dou o custo de 21 paus inscrito de graça, vai continuar de graça a gente dando até o dia da prova. Aí os donos de custo batem em mim, não, pô, faz isso não, é bom que é a dia que a gente vende um novo custo, então eu tenho a consciência tranquila porque quando eu achei que ia ter, eu briguei e teve, não porque eu briguei, mas eu fui um dos professores que levei pedrado até dar uma dor porque eu dizia que tinha que ter a prova da PRF. Então não é que eu não queira que tenha, certo? Mas eu sou realista. Eu não acho que é um bom negócio você ficar focado em PF e PRF esse ano. Por quê? Porque o ministro da Justiça, o ex-saiutista senhor Flávio Dino, ele declarou abertamente, procura na internet, no YouTube, na imprensa, você vai achar que ele não vai fazer concurso esse ano, não tem dotação orçamentária, tá bom? E aqui não tem nada a ver com questão política. Foi o ministro da Justiça que falou, o ex-saiutista senhor doutor Flávio Dino, não tem dotação orçamentária, não está no radar, houve pedido? Houve. A Polícia Federal e a Polícia Civil pediram para ter um concurso, mas não tem verba. O orçamento da União não prevê verba e o ministro disse que não vai ter. Então assim, você quer virar polícia, você deixar de focar em concursos que são plausíveis, que são reais, Santa Catarina, Pernambuco, Piauí, Ceará e os outros que eu comentei hoje. Para focar num concurso que a probabilidade de ter é ínfima, você vai estar desperdiçando uma energia que podia estar focada para garantir a sua aprovação. Ah, Giovanni, eu quero ser delegado de Polícia Federal. Beleza, vira delegado de Polícia Civil, começa a botar o dinheiro no bolso, quando vier o concurso da PF, que eu acho que ano que vem vai vir, aí você começa a se preparar. Então eu não acho um bom negócio focar esse ano em PF e PRF, porque não vai ter. você não quer que não tenha? Não, de novo, eu fui quem mais briguei para ter o último, mas eu acho que não vai ter. Então eu acho que agora é o ano de quem quer delegado focar em delegado civil. Tem muito concurso, depois eu vou falar sobre isso, ao longo da próxima semana eu vou tratar muito sobre isso, Polícia Penal, eu acho que o concurso mais vai ter é Polícia Penal, mas aí é outro público, não dá para você focar em delegado policial penal ou delegado de escrivão, escolha uma coisa para você fazer. Então, se você quer focar para esses concursos e não se preocupe, semana que vem eu vou falar de outros estados, eu acho que vão ser pelo menos 12 editais, 11 a 12 editais, a gente falou hoje é de uns 6 a 7, 6 a 7 editais. Se você quer estudar, se preparar, não com um curso, mas com um projeto para você poder esse ano virar delegado de polícia, eu lhe convido para o projeto Delta do Jus 21. Eu sou professor há 25 anos, certo? A gente vai falar do Pará, Andréia, na live da semana que vem, tá bom? Eu sou professor há 25 anos e o meu foco sempre foi OAB, carreiras policiais. É tanto que aqui no Jus 21 a gente não tem preparatório de concurso para outra coisa que não polícia. Aqui o Jus 21 tem três segmentos. OAB, que é gerido pelo meu sócio, o professor Maurício, o Jus 21 só tem dois donos e o Maurício, OAB que fica com o Maurício, polícia e pós-graduação que fica comigo. Eu acho que a gente tem que focar para poder fazer as coisas bem feitas. Quem atira para todo lado acaba não acertando em canto nenhum. Então, eu sempre tive o sonho de fazer o projeto Delta, fazer a preparação do meu jeito. Só que isso, nesses anos todos, só era possível depois que eu virasse dono, né? Eu como empregado e você quando é empregado você tem que trabalhar como o patrão manda. E aí, desde que o Jus 21 começou, o Jus 21 tem cinco anos, vai fazer cinco anos, já fez cinco anos, vai fazer seis anos agora em 2023. Desde que o Jus 21 começou, eu venho aprimorando o projeto Delta. Até que quando chegou ano passado, eu disse assim, ó, bicho, cheguei para o Maurício, agora vai ser o melhor que eu já fiz na minha vida. Tem um custo. Você topa? Ele disse, topo na hora. Eu e o Maurício é assim, ele quer falar um negócio no AB? Quanto é? Bora, bora. Não quero saber o preço, quero saber se parcela. Tem o projeto Delta. Eu disse, eu quero isso, 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 isso. O custo é tanto. O Maurício disse, bora fazer. Então a gente montou o projeto Delta. O que é que você tem no projeto Delta? Tem aula de preparação para as questões objetivas, para a prova objetiva? Tem. Tem legislação específica do Estado? Tem. Tem preparação para a discursiva? Tem. Tem aula de peça? Tem. Tem simulado com correção individualizada de peça? Tem. Tem material em PDF? Tem. Tem caderno de estudo das principais legislações? Caderno de aula? Tem. Está sendo, inclusive, preparado. É tudo novo, tá? Tudo novo. Não tem aula do ano passado? É tudo novo. Os professores estão, por exemplo, gravando aula de concessionário, administrativo, penal, processo penal. Minha equipe está montando em cima das aulas o caderno de estudo, porque dentro do projeto Delta você tem período que você assiste a aula, período que você treina a questão, período que você faz a leitura do que o professor ensinou na aula, faz simulado, correção do simulado, depois faz... São 30 semanas, é muito estruturado, não dá para falar no live. Você depois entra no site, Jus21, o link está na minha bio aqui, jus21.com.br, projeto Delta. Eu vou deixar no stories também a publicidade do projeto Delta e o link. Então, é muito bem estruturado para que você tenha aula, acompanhamento de mentoria da minha equipe, módulo de questões, módulo de simulados, módulo de revisão, material em PDF, até dá uma dor, o caderno, depois que os professores terminarem a gravação das aulas, as principais disciplinas vão ter os cadernos de aula com as transcrições das aulas, para quando chegar no módulo de revisão você rever as aulas com os cadernos, você tem simulado de peça com correção individualizada de peça, você, além de tudo isso, você tem as aulas virtuais, as aulas ao vivo, comigo e com os professores convidados, então o projeto Delta é um projeto que a gente estruturou para que você tenha tudo o que você precisa para passar no concurso delegado de polícia. Claro, depende do seu esforço. São 30 semanas de dedicação, 30 semanas pesadas de dedicação, verticalizada, focada, o cronograma começou para quem comprou em dezembro, o cronograma começou agora, dia 3, para quem vai comprar o curso essa semana, o cronograma começa quarta-feira que vem, certo? Se você comprar o curso hoje ou amanhã ou segunda, na quarta-feira que vem você está recebendo o seu cronograma. E aí, além de tudo isso, o que é que eu estou fazendo? Eu vou até abrir o site para não dar informação errada para ninguém me cobrar depois. Quanto custa o projeto Delta? O projeto Delta, com tudo isso, ele custa 3.420, certo? O que é que eu fiz? A mesma promoção, o mesmo desconto que eu dei em dezembro, eu estou dando agora, hoje e amanhã. O curso está saindo agora por 2.394 reais. Você pode dividir sem juros em 12 vezes, fica menos de 200 reais por mês por mês. E quem, os 100 primeiros que comprarem a partir de agora, hoje é dia 5 do 1 de 2023, os 100 primeiros que compraram a partir de agora vão ganhar gratuitamente uma pós-graduação de direito penal aprofundado. Essa pós-graduação, só a pós-graduação custa 1.900. Eu estou dando de graça, eu só posso fazer isso porque eu sou o dono. Se eu fosse pregado, eu não tinha como fazer. Então, o projeto Delta completo, a preparação completa, hoje está com mais de 1.100 reais de desconto. Você vai pagar 2.394 dividido em 12 vezes, dá menos de 200 reais por mês. E as 100 primeiras pessoas que compraram a partir de agora vão receber gratuitamente a pós-graduação em direito penal, uma pós-graduação lato senso que você consegue concluir em 4 meses e receber o seu título. Foi a mesma coisa que eu fiz em dezembro. Certo? Só que em dezembro teve gente que não entendeu. Quando completou as 100 vagas, bloqueou. Aí eu falei, ah, o senhor não quer vender mais? Não, eu só posso dar o que eu tenho, não posso lhe dar o que eu não tenho. Como é que eu vou lhe dizer que lhe dou uma pós-graduação se eu não tenho vaga? Eu não posso botar o tanto de aula que eu quero. Primeiro eu tenho que ter autorização de certificação para poder dar a pós-graduação. Então eu tenho hoje 100 vagas de pós-graduação de lato senso, toda a porta de 21 é lato senso, 360 horas. Eu tenho 100 vagas de pós-graduação para dar 100 bolsas para os 100 primeiros alunos comprarem o projeto Delta. É como se você estivesse pagando o projeto Delta, pagando a pós e levando o projeto Delta, porque o projeto Delta é 2 mil e pouco após é 1 mil e 900. Estou dando de graça a pós-graduação. E também vou mandar para quem adquiriu o projeto Delta, além de receber a pós-graduação, vai receber o VADMECO de caídas policiais. Aquele negócio de estudar por lei seca, livre de lei seca, não, é VADMECO. Eu fiz, vocês sabem que eu sou autor de VADMECO, o mais antigo VADMECO penal para o AB é meu, está na 24ª edição, primeira, segunda, é 24ª, certo? A gente atualizou o VADMECO no dia 31 de dezembro, se sair mais alguma atualização que vai sair, eu vou lá e disponho isso para vocês aqui na área do aluno, o VADMECO, é o VADMECO impresso, feito por mim, por minha equipe, com as remissões da minha equipe, foi quase um ano fazendo essas remissões desse VADMECO, que inclusive eu não estou vendendo, ele é exclusivo. Eu disse, olha, por isso que eu tive que chamar meus sócios, eu vou fazer de graça e vou mandar de graça para os alunos. Todos os alunos que adquirirem o Projeto Delta agora, além de receberem a pós-graduação gratuitamente, vão receber o VADMECO. O VADMECO é R$290,00. Se fosse para vender, R$290,00. Quer dizer, R$1.990,00 da pós, vamos botar R$230,00 para arredondar a conta do VADMECO, R$2,300,00. E você está pagando em tudo, com o custo, com tudo R$2,300,00. A soma de tudo isso está a mais de R$6.000,00. Você vai pagar hoje R$2.300 e poucos reais, dividido em 12 vezes. Agora, chegou nos R$100,00, o custo vai continuar vendendo R$100,00,00 sem a pós-graduação gratuita. Tá bom? O VADMECO eu garanto para todo mundo comprar. Eu vou mandar essa camisa também aqui do Projeto Delta. Eu vou mandar de presente para todo mundo. Vai receber em casa no endereço cadastrado no site do JUS21. Mas, a pós-graduação é para os R$100,00 e mesmo. Eu tenho 100 vagas. Então, se chegar 2h30 da manhã e bloquear a venda, é porque acabaram as 100 vagas. Aí, de manhã, a minha equipe bota o custo de Delta sem a pós. Certo? Então, eu estou fazendo uma nova oportunidade. Eu sei que a gente fez a pré-venda em dezembro, mas ali perto do Natal Novo, muita gente estava sem grana. Enfim, festa de final de ano. Muita gente, inclusive, se pôr, Giovanni, faz em janeiro, estamos fazendo. Hoje, dia 5 do 1, está autorizado a venda do projeto Delta com o desconto que eu falei, está por R$2.390,00. Você vai pagar, R$2.394,00, se é mais exato, você vai pagar em 12 vezes de menos de R$200,00. e os 100 primeiros vão ganhar a pós-graduação Lato Censo em Direito Penal que além de reforçar os seus estudos para dar legado, validar o título que você precisa, você tem que ter pelo menos um título de pós. O ideal é que você tenha dois. O ideal é que você tenha dois. Para fazer um ponto a mais. Voltou. O negócio estava travando agora, mas voltou. A internet está frescando. Então, você vai receber a sua pós-graduação de graça os 100 primeiros. Eu ainda vou mandar o VADMECO exclusivo para você com remissão, com a legislação. Com a legislação, você vai precisar estudar para fazer a sua prova. Ok? E uma série de outras coisas, de outras surpresas que a gente está reservando. E lembre-se, dentro de tudo isso, você ainda tem o equipamento da mentoria. O Leonardo está dizendo que comprou, está adorando. Muito obrigado, Leonardo. Valeu demais. São esses feedbacks, a gente dá a cara a tapa na hora, né? São esses feedbacks. Quem comprou em dezembro já recebeu o cronograma. Giovanni, eu comprei agora, dia 2, dia 3, dia 4 de janeiro. Minha equipe está se organizando no máximo até quarta-feira da semana que vem você vai receber. Quem comprar agora, certo? Até quarta-feira, recebe também. O Erlon está dizendo que comprou em dica. Obrigado, Erlon. Esse é o feedback que eu acho mais interessante. Uma coisa é o dono falar, outra coisa é o aluno que comprou dizer. E outra, todo mundo que comprou o curso ano passado, em dezembro, que recebeu a pós-graduação, a pós-graduação já foi liberada. Erlon, diz aí pra mim, meu patrão, sua pós foi liberada já? Porque eu pedi pra já liberar, antes mesmo de começar as aulas de delta, eu já pedi pra liberar a pós pra galera correr e já assistir, porque quanto antes você assistir as aulas da pós, você conclui, não tem TCC, minha equipe lhe pede a documentação, certo? E aí eu quero ver se no máximo, o pessoal começou a assistir as aulas da pós em dezembro, eu quero ver se no máximo em maio eu tô assinando o certificado. Pronto, o Erlon tá dizendo que já foi liberado sim a pós, valeu cara, obrigado pelo feedback, valeu. É, pessoal que comprou, o Leonardo Leão tá dizendo que a pós também já foi liberada, show Leonardo. Leonardo, corre, assista as aulas da pós, porque quanto antes você terminar as aulas da pós, você vai poder mandar a documentação pra gente fazer o certificado. O aluno tá no todo certinho, o que é que eu tô certinho assim? Certificado, conclusão do curso superior, documentação, eu tô com um problema de aluno aqui que o cara tem 22 anos de idade e não prestou serviço militar, e complica, mas você tá no documentação certinha, que tá sem eleitoral, o que que a lei manda? Você terminando as aulas e no máximo 60 dias você tá, eu quero que você esteja recebendo o seu certificado de pós pra já no concurso de Pernambuco você botar a pós pra dentro e garantir a pontuação. Mas de novo, é um presente, é um bônus de quase 2 mil reais que o Jus 21 tá lhe dando pra você comprar o Projeto Delta. Já tá valendo a partir de agora, do dia 5, hoje. Começou a venda 8 horas da noite, certo? Se chegar nos 100 primeiros, não tem mais. Eu só posso dar aquilo que eu tenho pra entregar. Então, eu tenho 100 vagas de pós-graduação, eu tô pagando, eu pago a certificação da pós-graduação, eu pago o seu instalamento, eu pago ao MEC, eu pago a certificadora pra lhe dar. Eu tô desembolsando esse valor pra lhe dar porque eu quero que meus alunos do Projeto Delta também saiam com o título de pós-graduação. Beleza, crianças? Então, é isso. Vou levantar mais informações. Galera que não comprou o Projeto Delta, corre pra comprar o Projeto Delta. Pessoal que compra hoje, no máximo amanhã, amanhã, sexta, eu quero ver se na segunda a pós já tá liberada pra você, até quarta-feira eu quero ver se a gente entrega os cronogramas que você vai ter que responder a ficha de pergunta. quando você comprar o Projeto Delta, bota o teu telefone com o WhatsApp, que a gente vai se falar pelo WhatsApp, e bota o teu endereço completo. Eu tenho, sei lá, uns 100 VADMECs que eu ainda não consegui despachar porque não tem CEP, tem uns 100 VADMECs que eu não consegui despachar porque o cara não colocou o endereço completo, coloca os dados completos pra gente poder despachar. Certo? Ó, o meu patrão Andrei, Andrei, que eu tava falando você Andrei, Andrei, como eu disse, é delegado aqui em Pernambuco, um dos mais operacionais delegados, trabalhou muitos anos no sertão, acho que em Arco Verde, se eu não me engano, tá em Petrolina agora, tô até devendo uma visita lá na delegacia do meu patrão Andrei, ele é nosso professor de pós, é nosso professor do Projeto Delta, foi ele que gravou já as aulas da legislação do Pernambuco e olha o que ele tá dizendo, ó, tava inquieta aqui, Giovanni, você falando em pós, a pós-graduação foi fundamental pra mim, ponto eito aqui, ó, tô ótima iniciativa, meu patrão, tá vendo, ó, o Andrei falando aí o que aconteceu com ele, ele hoje é delegado aqui em Pernambuco, sem o título de pós-graduação dificulta muito pra você, muito, porque o ponto da pós-graduação faz uma diferença enorme, tá aí o Andrei, que além de ser delegado aqui em Pernambuco, é professor do Jus 21, trazendo o feedback dele, valeu patrão, Euclides, professor, eu tenho 43 anos, vale a pena estar, Euclides, eu tenho um ex-aluno meu aqui que tem 52 e passou na Polícia Civil, eu tenho um aluno no Projeto Delta com 58 anos, eu conversei com ele, quando eu sou do Jus da Letra, 58 anos, ele disse que vai virar delegado aqui em Pernambuco, vale a pena, meta bronca, valeu Andrei, um abraço, que eu tiver a Petrolina aí pra ele fazer uma visita, vai ser um privilégio tomar um café com você aí na delegacia, beleza? Então, tá valendo, meta bronca, assim que acabarem essas 100 vagas, aí eu abro um live pra dizer, ó pessoal, acabou as 100 vagas, o 100... Professor, vai falar algo mais pros alunos do Projeto Delta, vai sair pra assistir as aulas de mentoria devidamente programada, beleza, meta bronca aí Leonardo, depois a gente vai ter uma aula fechada semana que vem, mas a mentoria informa pra você, valeu Leonardo, obrigado, valeu, valeu demais, prática jurídica depende de cada estado, certo sim, né, a gente vai orientando aí dependendo de cada estado, Leonardo Tazen, tem 45 e vai virar delegado, show de bola. Bom galera, então é isso, ah, um detalhe, e ao longo do Projeto Delta a gente vai colocando pra vocês também os adicionais, por exemplo, segunda-feira agora, segunda-feira, acho que é dia 8, é dia 9, se eu não me engano, segunda-feira agora eu vou estar recebendo aqui no Jus 21 em Recife, a professora Gabriela Nóbrega, Gabriela Nóbrega é perita da Polícia Civil da Paraíba e a professora Gabriela Nóbrega sem demérito aos demais, hoje é uma das pessoas que mais entende de cadeia de custódia no país, no país, Gabriela tá rodando o país, treinando os policiais civis em cadeia de custódia, e todo concurso de polícia que você for fazer esse ano vai ter questão de cadeia de custódia dentro da prova do processo penal, o que é que eu fiz? Eu convidei a Gabi que é minha amiga pessoal, a professora Gabriela, eu chamo a Gabi porque é amiga pessoal, convidei a professora Gabriela casada com um cara que eu respeito demais, advogado Paulo Juan, gente boníssima, gente finíssima, e ela tá vindo aqui pra Recife, segunda-feira, e vai gravar segunda-feira cadeia de custódia, e a gente vai botar também como bônus essas aulas, eu já falei com outro amigo meu, outro cara assim que eu vou deixar pra anunciar no dia, que é um cara que manja demais daquelas técnicas pra você na hora que dá aquelas travadas na prova, você saber como superar essas travadas, eu tô trazendo ele pra gravar, então ao longo do ano, como a gente se mantém junto por 30 semanas, a gente vai agregando, 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 eu mando áudio pros alunos, eu mandei áudio agora recentemente, todo mundo tava com WhatsApp, já recebeu, enfim, não é um curso, é um projeto aonde eu e a equipe do Jus21, a gente tá se dedicando de corpo e alma pra sua aprovação, beleza? Entra no nosso site www.jus21.com.br, faz sua inscrição, garante esse presente da pós-graduação, e a gente vai conversando, valeu? Valeu, crianças, um cheiro pra quem for de cheiro, um abraço pra quem for de abraço. e aí,